Os números aí, os gráficos, porque eu tenho a sensação de que o jogo foi devagarzinho indo na direção do Cruzeiro. Sim, mas depois de um tempo rolou uma barriguinha ali, né? Rolou um negócio, a montanha-russa ali, enfim, que deu uma vantagem muito mais substancial pra equipe do Cruzeiro. Como a gente havia dito, o início da PEN não foi ruim, mas também não foi bom, né? Ficou naquela coisa morna e não é o mais interessante pra uma equipe que gostaria de ser da frente escalando pra que a Cárcia pudesse fazer o máximo de trabalho possível. Agora, o que mais me chama atenção é que o dano do drop foi altíssimo, o que reitera o que eu havia acabado de falar, Raverna, sobre ele ter se posicionado muito bem. Aliás, não me lembro, mas acho que não foi eliminado durante a partida inteira e, principalmente, o dano em geral do Cruzeiro foi muito importante, né? Até mesmo do Warn, que deveria ser só o Tancão lá pra chamar o bode, levantar todo mundo. Até mesmo ele conseguiu emplacar um dano gigantesco, uma vez que em algumas composições tinham bastantes tanques pra que esse dano pudesse ser escalado também pelos tanques da composição adversária. Então, um jogo muito legal e um jogo, claro, com vitória do Cruzeiro, Raverna. Com certeza. Mas, no geral também, né? Eu acho que a botlane era um pouco volátil em si, porque a Lawy, ela tinha que ter o momento certo pra poder fazer esses engages. O próprio Earl Joy também tinha os momentos certos de fazer o engage, mas eu acho que a leitura fez muito mais valer a pena que por parte do Cruzeiro. Eles tendo noção, fazendo essas criações primeiro, né? O Reverse também fazendo ali, tendo essa possibilidade de fazer as primeiras movimentações. Quando ele pegou o level 6, ele já correu, foi pro bot, utilizou a ultimate pra poder emplacar uma teamfight, uma skirmish ali. Então, acho que o Cruzeiro tá começando a entrar nos eixos, começando a se conhecer um pouquinho mais com a Lawy.